Ah, 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 ah Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, nós três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Vai sempre com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Vai sempre com força pros meninos da favela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Vai sempre com força pros meninos da favela É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, nós três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca DJ Brenner Oliveira Seu desende em alto estilo Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Vai sempre com força pros meninos da favela É de impressionar quando arrasta ela Onde chegou é os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sempre com força pros meninos da favela Sapeca, pepeca, divide essa tcheca